O uso de uma tecnologia educativa na promoção da saúde da criança com doença respiratória no contexto da urgência e emergência. Quem vos fala é a enfermeira mestranda Francieli Seconello. Estarei apresentando esse trabalho que foi realizado juntamente com o bolsista de extensão Franklin Delmeida Cipolato com a orientação da professora doutora Denise Antunes de Zambuja Zoc. A assistência à criança se configura como um importante desafio para os profissionais da saúde e também para os profissionais de enfermagem frente ao contínuo processo de elaboração de políticas públicas voltadas para urgência e emergência na busca constante da integralidade dos cuidados e equidade da assistência dessa população que traz consigo uma série de especificidades. As doenças respiratórias são consideradas um grave problema de saúde pública frente à população pediátrica. Elas também são responsáveis por um elevado número de atendimentos no pronto-socorro e também de internações hospitalares. Nesse cenário, os serviços de urgência e emergência são essenciais para a assistência à saúde da criança, pois eles são considerados os serviços abertos do Sistema Único de Saúde. E o pronto-socorro é o serviço especialmente preparado com recursos humanos, tecnologias e equipamentos para prestar cuidados de emergência a pacientes que se encontram em risco de morte, agravos ou sofrimento intenso. Diante de todas essas adversidades, há também que se pensar em maneiras de promover a saúde dessas crianças e evitar que elas adoeçam. Dessa forma, a promoção da saúde se configura como um conjunto de estratégias que visa atender as necessidades sociais e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, nós vivenciamos constantes avanços tecnológicos que influenciam diretamente nos processos de assistência e na vida dessas pessoas, onde as informações tecnológicas e comunicação corroboram e aceleram com a disseminação da informação de maneira globalizada e instantânea, favorecendo a educação da população e assim promovendo a saúde dessas. É importante ressaltar que esse vídeo foi realizado durante a disciplina de promoção de saúde ao indivíduo e coletividade como requisito de avaliação da disciplina. Também, ele será incorporado ao conjunto de materiais didáticos e instrucionais do trabalho de conclusão de curso intitulado Plano de Qualificação para os Enfermeiros da Rede de Urgência e Emergência da Macro Região Oeste de Santa Catarina. O objetivo, então, deste trabalho é relatar sobre a elaboração de uma tecnologia educativa para a promoção de saúde das crianças com problemas respiratórios. Quanto à metodologia, ela foi do tipo descritiva, relato de experiência, sobre a elaboração desse vídeo com um tema convergente ao trabalho de conclusão de curso do mestrado, como mencionado, com ênfase em saúde pública e foi realizado no mês de julho de 2020. Para a construção do material didático deste vídeo, foi realizada a busca bibliográfica em base de dados da BVS e Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores tecnologia educativa, criança, atendimento de urgência com o operador boleano AND. Para as mensagens do vídeo, buscou-se uma linguagem informal e de fácil entendimento, visto que ele é destinado à população em geral. A estimativa de duração do vídeo era, primeiramente, que ele perdurasse até 5 minutos. O vídeo foi produzido, então, no software Poltoon. Ele é uma ferramenta online com versão gratuita e ele foi editado na plataforma InShot, que é uma versão gratuita para Android. A veiculação do vídeo foi no canal do YouTube, por ser uma rede de amplo acesso pela população em geral. Os principais assuntos abordados foram o que são as infecções respiratórias, os órgãos que compõem o sistema respiratório, quais as principais doenças respiratórias que afetam as crianças, os sinais, os sintomas, quando e qual serviço de saúde procurar. E, por fim, o vídeo encerra com dicas de prevenção. Os resultados. Então, foi a produção de um material didático e instrucional. O material, ele é intitulado Crianças e Problemas Respiratórios. Ele pode ser encontrado no canal do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do YouTube, na linha de pesquisas Tecnologia do Cuidado e pode ser acessado pelo link abaixo demonstrado. Desta forma, como conclusão, tem-se a elaboração do vídeo como uma estratégia de promoção de saúde e esta permitiu o planejamento de orientações e intervenções que diminuíssem os agravos frente às doenças respiratórias das crianças, principalmente nos períodos de inverno, que geralmente sobrecarregam os serviços de urgência e emergência. É importante também ressaltar que, nesse momento, as dicas de prevenção de saúde são importantes frente ao cenário de pandemia que estamos vivendo. É importante refletir sobre a abordagem que a enfermagem realiza com a população e de que forma as ações de saúde podem ser articuladas para a diminuição de agravos de saúde das crianças. Muito obrigada pela atenção.